Boa noite igreja, como é bom a gente estar de volta na casa de Deus, para meditar sobre a palavra de Deus, e eu queria orar com você nesse momento, entregando a Deus esse momento da meditação na palavra do Senhor, amém? Mais sua cabeça, Senhor Deus, entramos na Tua presença para Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos trouxe aqui, mais uma vez ouvi a Tua voz falar aos nossos corações, curva Pai os nossos corações diante da Tua palavra, e que o doce som da Tua voz ecoe nos nossos ouvidos, e nós possamos dar ouvidos de fato, a Tua palavra, e ela seja uma realidade nas nossas vidas, me usa como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Ser grande, esse é o sonho da maioria de nós, né? Ser grande, vencer na vida, de alguma forma a se destacar, e como o mercado de ser grande e de ter sucesso na vida está crescendo, coaching surgindo para todo lado, gente ensinando você a ter sucesso, a ser alguém, a se projetar na sua carreira, esse é o sonho da maioria de nós, nos destacarmos no meio da multidão, desde a infância nós aprendemos a competir e a vencer, e a querer vencer, talvez seja um problema de ser gigante pela própria natureza, um belo e forte impávido colosso, mas esse sonho de ser grande, de ter planos de carreira de sucesso, de nos notabilizarmos de alguma forma, tem movido a nossa sociedade, e não só tem movido a vida das pessoas, como tem sido o propósito de vida de muita gente, e a nossa sociedade cada vez mais fortalece essa cultura do sucesso, de que só vale você se você tiver sucesso, as redes sociais, Facebook, Instagram, está todo mundo postando sucesso, vendendo sucesso, sendo sucesso, ser visto é a grande onda e ter sucesso é a moda, e aí normalmente quando a gente olha para pessoas que não tem sonhos muito ousados, não tem sonhos muito grandes de atingir lugares muito altos, nós olhamos para as pessoas como pessoas acomodadas, como pessoas preguiçosas, e eu lembro de uma vez que eu estava caminhando pelo meu bairro e vendo um cara que há mais de 10 anos é garçom, no mesmo lugar, e eu disse, esse cara não tem aspirações maiores na vida, e normalmente nós julgamos assim as pessoas que estão no mesmo cargo, numa mesma posição, ou não buscam melhorias de carreira, de sucesso, de fama ou de dinheiro, a nossa cultura é uma cultura dos holofotes, só que essa não é uma cultura nova, isso é algo que já é vivenciado na história há muito tempo, e os discípulos de Jesus vivenciaram isso, nós vamos meditar hoje lá em Mateus, nos capítulos 17 até Mateus 18, Mateus 17 a partir do verso 24 até Mateus 18 verso 5, mas quando a gente olha para os discípulos de Jesus, eles foram chamados por Jesus para serem discípulos do grande mestre, do maior mestre de todos os tempos, na Galileia do tempo de Jesus, os meninos de Israel iniciavam seus estudos das escrituras aos 6 anos, aos 10 anos quando eles completavam o primeiro estágio, a escola primária, eles já tinham toda a Torá decorada, apenas os alunos que se destacavam na escola primária seguiam para a escola secundária, e aí eles mergulhavam no restante das escrituras, na tradição oral, nas interpretações, e aos 14, 15 anos somente os melhores, entre os melhores, estavam geralmente estudando aos pés de um grande rabino, aos pés de um grande mestre, um mestre conhecido e respeitado da sua época, e esses pouquíssimos alunos, esses pouquíssimos meninos da elite intelectual de Israel eram chamados de Talmidim, Talmidim, eles eram os alunos dos grandes mestres, os preparados para serem os grandes de Israel, e os alunos de Jesus, os discípulos de Jesus, chamados para ser Talmidim, do grande mestre Jesus, foram convocados por um cara que, um grande homem que saiu no meio da Galiléia dizendo que ia estabelecer um reino, ele veio para montar o reino de Deus na terra, imagina só, você ser chamado por um grande mestre, você, uma pessoa simples, ser chamado por um grande mestre, para ser discípulo dele, para seguir os passos dele, ele vai dizer para todo mundo que vai estabelecer um reino em Israel, na cabeça do povo de Israel, aquele que viria para estabelecer o reino de Israel, ia ser um grande líder político, ia tomar conta de tudo, ia ter um cetro na mão, e surgindo naquele contexto em que os discípulos de Jesus viviam, um contexto de império romano, muito provavelmente se acreditava que seria alguém que viria para subverter o império romano, dominar tudo, tomar conta de tudo, agora imagina que você é discípulo desse cara, desse homem, desse mestre, que fala do estabelecimento do seu reino, você está para ser entre os principais desse reino, era exatamente o que passava na cabeça dos discípulos, esse cara vai ser um grande revolucionário, esse cara vai marcar a história, e eu sou tal midim dele, eu sou tal midim dele, eu sou discípulo dele, eu vou ser um cara importante, pelo menos subsecretário aí, casa civil, eu quero alguma coisa no governo, eu quero ser grande, esse foi um desejo que também tomou conta dos discípulos de Jesus, e Jesus ensinou como ser grande no reino de Deus, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite como ser grande no reino de Deus, Mateus capítulo 17, a partir do verso 24 até Mateus 18 verso 5, diz assim as escrituras, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não pagam o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele, quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro, disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas, pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu, naquele momento, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como as crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Como é o maior nesse novo reino? Como é o maior no paradigma desse novo reino que está para surgir, chamado Reino de Deus. Ministério de Jesus, na Galiléia, era o momento em que ele estava vivendo, a fase de popularidade de Jesus. Jesus estava fazendo muitos discípulos, muitas pessoas começaram a conhecer Jesus, começaram a conhecer os ensinamentos de Jesus, começaram a ser atraídos pelos sinais e pelos prodígios que ele operou, procurando um mestre, procurando um salvador. E esse é o momento em que Jesus vive o seu momento de paz e amor, o momento em que ele não entra em confronto com ninguém. Esse é o momento em que ele está construindo, construindo a mensagem do reino de Deus na Galiléia, sem confrontos, sem exaltação da parte de Jesus, cometido, cometido, cometido exemplo de submissão. E aí Jesus com a própria vida mostra o que que um grande no reino de Deus faz, no momento em que lhe é exigido submissão. Jesus chega no templo e é cobrado dele o imposto, Jesus decide pagar o imposto, mesmo entendendo não ser devido. E quando Jesus paga o tributo, os discípulos entram em crise. Peraí, 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 você não é o rei? Você não é o maior? O que você está pagando tributo? Jesus se submete e mostra que o que nos faz grandes não é o reconhecimento das outras pessoas. Mas a verdade que habita imutável em Deus. Quem era Jesus? Jesus era o filho de Deus, o leão de Judá, o Deus homem, sacerdote dos sacerdotes, rei dos reis, senhor dos senhores, o cumprimento da profecia, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E nada mudava isso. Não era um tributo que faria de Jesus menor do que o que ele era. Não era pagar um imposto e se submeter a algo que estava prescrito na lei, que faria de Jesus menor do que o que ele era. Eu não sou obrigado a ficar provando para ninguém coisas que eu sou ou que eu não sou. A minha vida não pode ser baseada naquilo que as outras pessoas pensam a respeito de mim. E isso mostra uma segurança muito clara de Jesus em quem ele era. Eu sei quem eu sou, eu sou o que sou e não preciso provar para ninguém isso. Só que isso mostra ao mesmo tempo a insegurança dos discípulos em relação ao que eles eram. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu entendi errado. Esse cara que ia ser o rei está pagando tributo. Eu acho que eu não vou conseguir um cargo importante. Eu acho que não era nada disso do que eu estava pensando. Eu acho que é diferente. Eles estavam perdidos. Eles não sabiam de fato quem eles eram. Eles não sabiam de fato como posicionar, porque eles não sabiam o que eles representavam. Quem eles eram. O que que significava ser um discípulo de Jesus. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é Você sabe quem você é? Você tem certeza do que você é? Para não se autoafirmar para os outros e não se exibir para os outros e não agir como um arrogante. Primeiro eu preciso saber quem eu sou. Era a primeira coisa que os discípulos revelaram que não sabiam. Quem eles eram. Eles não entenderam nada da mensagem. Eles não entenderam na verdade, na verdade, o que significava aquele convite precioso no primeiro momento. Eles entram em crise existencial. Mas, se você não sabe quem você é, a Bíblia dá umas dicas para a gente, tá? E eu queria convidar você aí para Romanos capítulo 3, verso 12 e 13. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você entrou aqui se perguntando exatamente isso. Meu Deus, quem eu sou? A gente é tão engolido pela necessidade de ser aquilo que as pessoas esperam da gente. A gente é tão engolido pela cobrança das pessoas por sucesso na vida. A gente é tão engolido pela nossa própria cobrança de nos olhar e vermos como nós estamos diante daquilo que as outras pessoas são. Que muitas vezes a gente se perde no meio desses pensamentos e esquece quem a gente é. Romanos capítulo 3, verso 10 a 12 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Romanos 3, verso 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. É isso que a gente é, é isso que eu e você somos. Seres pecadores, separados da glória de Deus. Carentes de Deus, perdidos num mundo de pecado, perdidos numa vida de pecado. O nosso mundo é assim, mergulhado no pecado. O mundo faz festa para comemorar a vida e acaba a festa com gente se matando. O mundo faz casamento lindo, os homens fazem casamentos lindos, que terminam em divórcio em menos de um ano de casamento. A gente desenvolve a ciência para ter um mundo melhor e constrói com essa mesma ciência, armas, metralhadoras, canhões e destruição. A gente faz acordo de livros de comércio para melhorar a vida das pessoas e escraviza povos e escraviza pessoas. Assim caminha a humanidade. Cheia, cheia de maldade. Mas, não só isso, se um dia você decidiu chamar a Cristo para a sua vida, João 1, 2 diz, 1, 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Sabe, todo esse ódio, toda essa miséria, todas essas mazelas da humanidade, elas são próprias, minha e sua. É isso que nós somos, de fato. Por causa do pecado, nós somos degenerados por causa do pecado. Mas, a gente não é obrigado a viver assim. A gente tem uma esperança. Receber a Cristo e ser feito filho de Deus. Os discípulos foram realmente chamados para ser maiores e melhores. Assim como eu e você somos chamados para uma vida diferente. Eles foram, sim, chamados para ser grandes. Eu e você somos chamados para ser muito maiores e muito melhores do que essa vida de pecado que nós somos. Nós somos chamados para ser maiores e melhores. Mas, nós só vamos ser maiores e melhores se nós decidirmos mergulhar nesse reino que tem parâmetros. O reino de Deus não mede quem é maior e melhor pela força e pela beleza, pelos recursos financeiros ou pelos certificados que tem. Mas, sim, por um coração humilde que não vive em vanglória. Que não vive arrogando para si algo que não é. É uma vida diferente, sem a arrogância dos mestres da lei da época de Jesus. Que batiam no próprio peito e consideravam-se melhor do que os outros. Jesus sabia quem ele era. Os discípulos estavam perdidos no meio disso. E você? Sabe quem você é? Você ainda é alguém que está mergulhado no lamaçal de pecado. Fazendo, como a Aniele cantou aqui, tudo aquilo que sabe que não deve e não quer fazer. Mas que você não tem controle sobre isso e você, quando menos espera, acaba fazendo. Se a sua vida é assim, Deus te chamou para ter uma vida diferente. Deus te chamou para ser filho. A partir da decisão de crer no seu nome. O servo de Deus, ele tem essa característica da humildade, da não arrogância. E aí, desconfie de alguém que se diz servo de Deus ou membro do reino de Deus e está sempre querendo atrair os holofotes para si. Desconfie de alguém que diz que é servo de Deus, que vive o reino de Deus, mas está sempre se gabando dos próprios feitos. Essa pessoa não entendeu o que é ser o maior no reino de Deus. O grande no reino de Deus não busca o reconhecimento pessoal. O grande no reino de Deus não busca orientar a sua vida no sentido de poder. Se a gente observar o que é que Jesus diz para os discípulos, no verso 3, ele diz assim, Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Primeiro, os discípulos precisavam entender quem eles eram para não viver de uma forma arrogante, querendo ser maior do que os outros, com aquele desejo egoísta de ser maior do que os outros. Mas não só entender quem eles eram, eles precisavam ter uma conversão completa no propósito deles. Quando eles chamam Jesus para conversar e perguntam, quem é o maior? O propósito deles é de poder, o direcionamento de vida deles é de poder. Ei, quem é que tem o maior poder? Eu quero ter esse poder. Jesus diz, Oh, você tem que converter a tua ideia completamente. Você tem que converter a tua cabeça completamente. A tua lógica está errada. A direção do discípulo de Jesus, a direção do servo de Jesus, a direção de quem busca viver o reino de Deus, precisa ser convertida para se tornar uma criança e ser convertida no sentido da humildade. A direção já não é mais poder. O que me faz grande no reino de Deus, o meu alvo no reino de Deus, não é poder, é servir. É humildade para servir. Eles precisavam caminhar no sentido oposto ao que eles estavam caminhando. O sentido da autoglorificação, o sentido de aparecer grande diante dos outros. Normalmente o termo humilde, ele é utilizado sob o aspecto do reconhecimento de quem eu sou. Do reconhecimento da minha posição. Mas se a gente observar nesse texto, e no termo que aparece aqui em Mateus 18, para a humildade, ele é o mesmo termo que aparece num texto muito conhecido, Mateus capítulo 23, no verso 12, diz assim, e aquele a que, aquele a que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Texto muito conhecido, mas a gente precisa dar uma olhada no contexto dele. Então vamos juntos para Mateus capítulo 23, verso de 8 a 12. Mateus 23, verso de 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus, Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre. A saber o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra, chameis o vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós, será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus leva seus discípulos, na caminhada de ser grandes no reino de Deus, em uma reflexão de propósitos. Onde é que vocês estão querendo chegar? Quais são os propósitos seus na sua vida? O propósito direciona a ação. Os nossos propósitos direcionam as nossas ações. Qual é o seu propósito na vida? Qual a sua meta a ser atingida? Onde você quer chegar? Onde você sonha chegar? Os nossos propósitos direcionam a nossa ação. Os discípulos viviam o desejo ambicioso de ser grande. Grande no meio de Israel. Grande no meio da cultura judaica. Qual é o seu desejo? O que você ambiciona na vida? O que é que move o seu coração? O que é que te faz levantar todo dia? E te faz trabalhar arduamente. E te faz gastar o suor do teu rosto com prazer. O que é que te movimenta todos os dias? É o desejo ambicioso de ser grande? Ou é a vontade de servir a Deus e de fazer o nome dele alcançar homens que como você e eu um dia andamos no pecado e no erro sejam transformados e saiam do caminho de perdição. O que é que move você? É realmente a vontade de servir a Deus? É realmente a vontade de fazer com que ele cresça e que você diminua? É realmente abrir mão de si pra que o nome de Deus seja engrandecido? Do que é que você tem aberto mão? Para que isso seja de fato uma verdade na sua vida? Os discípulos deixaram suas casas, deixaram suas redes, deixaram suas companhias de pesca quantas vezes nós somos desafiados a deixar o nosso momento de sossego, sabe? Por um momento em favor de alguém que está precisando da nossa ajuda, em favor do serviço na obra de Deus, em favor do serviço na casa de Deus, em favor de servir as pessoas, em favor de cuidar de pessoas, em favor de alcançar vidas, e o que nós temos feito? A nossa mão tem em si estendido como servos de Deus, que são movidos pelo propósito eterno do reino de Deus, ou nós recolhemos a mão, porque na verdade isso não mexe com o nosso coração, isso não pulsa nas nossas veias, isso não aquece as nossas almas. Quantas vezes nós somos desafiados a deixar situações de conforto, a vez por outra prejudicar a nossa imagem pessoal, como é que as pessoas vão me ver, o que é que elas vão achar de mim, os meus colegas de trabalho vão me achar chato demais se eu começar a falar demais de Jesus. Eles vão me excluir do grupo do WhatsApp. O que é que te move? O que é que orienta as suas ações? São os seus propósitos egoístas? Ou é de fato o reino de Deus? A implantação do reino de Deus? É de fato servir a Deus? Você está mais preocupado em construir o seu legado particular ao reino de Deus? Jesus chama os discípulos e diz, vocês tem que mudar, vocês tem que converter os propósitos de vocês. É alterar completamente a direção, é mudar completamente a rota de para onde eu estou indo, do que está orientando as minhas ações, de quais são os meus objetivos. Olhe um pouquinho para dentro de você. Você tem sido um religioso ou de fato um emissário do reino de Deus? Você tem sido um frequentador de igreja que precisa converter os seus propósitos? ou você de fato tem se submetido a servir a Deus? O termo humildade que aparece aí no nosso texto no verso 4 de se fazer humilde é se submeter a servir é se submeter às ordens, é se submeter a estar à disposição de o trabalho de Deus é degradante demais para você o trabalho de Deus é vergonhoso demais para você esse negócio de sair nas casas das pessoas, incomodando os outros convidar meus amigos para pequeno grupo, não o que é mais importante para você o que move de verdade você os seus propósitos direcionam a sua ação Jesus desafia os seus discípulos a se despedir de toda arrogância para poder servir viver uma vida de serviço de entrega de servidão a Deus e Paulo vai exagerar esse entendimento de Jesus a ponto de dizer e se auto-intitular como escravo de Cristo o escravo aquele que não tem direito a nada você tem aberto mão dos seus direitos para servir para amar para cuidar para perdoar sem direito algum de exigir do seu Senhor de quem quer que seja servos de Deus e dos outros submissos e humildes sob a potente mão de Deus sob a orientação de Deus Gálatas capítulo 5 versos 13 e 14 diz porque vós irmãos foste chamados a liberdade não useis então da liberdade para dar ocasião a carne mas servivos uns aos outros pelo amor porque toda lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo e quando Jesus desafia os discípulos a servir ele mesmo é o exemplo disso ele era o mestre o rei dos reis que serviu que fez o trabalho de um escravo e lavou os pés dos discípulos que os serviam a mesa que enquanto eles dormiam enquanto eles dormiam de forma displicente de forma irresponsável ele acordava e intercedia por eles e na madrugada e nas vigílias da noite orava orava por eles mesmo esses discípulos sem entender ainda qual o propósito e a direção do reino e onde eles se encaixavam nesse reino é nosso dever é nosso dever servir porque a esperança do que nos aguarda a esperança da honra que nos aguarda ela é muito maior do que qualquer humilhação ou sofrimento que nós possamos passar aqui por mais que seja exigido de nós submissão e serviço a gente está longe de entender de compreender a honra que nos espera que Paulo chama de peso eterno de glória Colossenses 3 23 24 diz e tudo quando fizer diz fazeio de todo o coração como ao Senhor e não aos homens sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança porque a Cristo o Senhor servis às vezes a gente olha para o nosso serviço e pensa será que está valendo a pena continua servindo continua se submetendo a voz do Todo Poderoso mesmo quando tiver pesado mesmo quando tiver doendo mesmo quando você não olhar diante de você uma perspectiva nessa vida lembra que teu tesouro não é aqui lembra que a glória que te espera não é aqui ela está para além desse mundo nós somos chamados como discípulos amados de Deus a nos despir de toda arrogância de todo orgulho e servir servir a Deus nos desafios que ele nos faz diariamente como essa igreja tem nos desafiado a servir e como nós somos desafiados a servir nessa igreja de diversas formas como você tem servido ah não Yuri mas não estou muito afim desse negócio de servir na igreja e tal mas você está servindo de alguma forma Cristo tem te usado como Senhor desse grande reino de alguma forma você tem se permitido se submeter a ordem do Todo Poderoso de algum jeito você não precisa cantar você não precisa tocar você não precisa estar na recepção mas tem tanta coisa para ser feita irmãos o trabalho ainda é tão carente a gente precisa de tanta gente para cuidar de crianças para dar aula para adolescentes para cuidar de vidas para discipular pessoas com certeza os seus vizinhos os seus colegas de trabalho eles estão precisando ouvir de Jesus eles estão precisando ouvir a verdade eterna do Evangelho de Cristo Jesus a obra que tem para ser feita é muito grande e o desafio é encontrar servos servos que se submetem a voz do Todo Poderoso servos que não estão muito se importando com a imagem que tem eu não sei como é que se você como é que você se reconhece dentro desse desafio desse novo reino de viver esse reino chamado reino de Deus eu não sei se você já olha para você e já pode dizer que é um filho de Deus mas se você não pode dizer ainda isso porque você ainda não aceitou a Cristo Jesus na sua vida ainda não aceitou o reino e a soberania de Deus sobre você não aceitou Cristo como Senhor e Salvador único da sua vida essa é a noite que você pode fazer isso essa é a noite que você pode se humilhar diante da potente mão de Deus e humildemente dizer Senhor eu quero eu quero ser feito teu filho eu quero te receber como pai e ser teu filho a arrogância é o maior impeditivo para que nós conheçamos a Deus porque ela nos impede de reconhecer exatamente quem nós somos miseráveis pecadores a mudança dos nossos propósitos egoístas depende de nós entregarmos os nossos propósitos para que eles sirvam à vontade de Deus e ao reino de Deus eu quero saber se nessa noite tem alguém que quer dizer eu quero eu quero aceitar a soberania e o reino desse Deus na minha vida eu não quero mais viver essa vida de pecado que eu estou vivendo fazendo exatamente aquilo que eu sei que desagrada Deus e prejudica a minha vida e me torna um homem cada vez mais embrutecido pelo pecado tem alguém nessa noite quer dizer eu aceito esse reino na minha vida e você já é crente já é membro dessa igreja como é que está o seu trabalho como é que está o seu serviço você já tem servido como Cristo espera que você sirva você já tem dito sim aos desafios diários que Cristo faz para que você seja um implantador com Cristo desse reino aqui ou você continua se contentando com vir para a igreja no domingo à noite sentar nos bancos e ouvir uma mensagem qual o seu envolvimento com o reino de Deus os propósitos eternos de Deus movem o seu coração Deus está falando exatamente nesse momento com você sobre algo que você precisa fazer sobre uma responsabilidade que Ele está te dando e da qual você está fugindo onde você está abaixa sua cabeça e conversa com Deus Ele te conhece Ele sabe e o Espírito dEle é quem fala aos nossos corações Senhor Deus e Pai nós te agradecemos pela Tua palavra que é viver eficaz nós temos um grande desafio a Lagoinha Teresina o Piauí essa é nossa missão que nós possamos Pai como filhos amados do Senhor nos submeter e sermos de fato servos agirmos de fato como servos de Deus construtores do grande reino de Deus nesse mundo não negligentes com a palavra da verdade e com a verdade eterna que é capaz de dar salvação e vida eterna ao homem nos incomoda Pai como igreja e continua falando ao Teu povo e mexendo com o coração do Teu povo para que os Teus propósitos eternos se cumpram na Tua igreja é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Amém os nossos propósitos direcionam as nossas ações qual é o seu propósito na vida qual a sua meta a ser atingida onde você quer chegar onde você sonha chegar a ser atingida 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 O que é isso?